a primeira coisa que a gente vai colocar a base, essa máquina de duas polegadas às vezes vai ter um operador que vai passar um pouquinho de dificuldade de estar ajeitando ela colocando ela para funcionar, porque é uma máquina um pouquinho mais difícil mesmo de estar montando mas eu vou estar mostrando para vocês aqui como que você vai ter que fazer primeira coisa então, vai montar qualquer máquina e você vai ter que estar pegando a máquina pela base você vai pegando a base da máquina e depois dessa base você vai crescendo ela vai colocando as outras peças nelas então aqui eu estou com a base dessa máquina, eu vou precisar, eu vou colocar essas colunas nela eu vou separar então as colunas, são quatro colunas ah, detalhe, tem um negócio bem legal que eu vou estar mostrando nessa máquina aqui essa máquina, ela está faltando uma lateral e essa lateral eu vou ter que fazer uma lateral para ela daí você vai notando assim com o tempo que esse negócio da zin de machine dá para você depois, você vai se desenvolvendo, aí você vai aprendendo a fazer um monte de peças se eventualmente faltar, você mesmo vai fazer essas peças aí, sem problema nenhum você consegue fazer, ah Alexandre, eu tenho que ir em algum local, alguma coisa não, muitas vezes no teu estoque mesmo, você consegue fazer essas peças que vão faltar aqui eu vou estar mostrando para vocês que um negócio interessante que vai ser é como substituir as peças dela, da máquina aqui peguei a base, estou só dando a última conferida aqui e vou começar colocando as colunas na máquina agora aqui, olha a coluna aqui coloco uma, ah, antes da coluna eu já gosto de colocar esse escorregadorzinho aqui, vamos colocar esse daqui já na máquina porque depois até dá para colocar, mas isso não dá um trabalho então esse daqui eu vou estar colocando aqui, eu vou mudar minha mão só para vocês verem, eu vou estar colocando ela aqui ela tem os encaixes certinhos aqui que você pode estar colocando coloquei o encaixe ali vamos pegar os parafusos e vamos parafusar ela aqui esquecer, até dá para colocar depois mas depois dá um pouquinho mais de trabalho para estar ajeitando pessoal, lembrando nós que é operador de machine quem está com catraca de um real não vai andar produto com catraca de um real troca com urgência as catraca tudo aí tá bom, coloca no mínimo bolinha de 27 milímetros já você já pode estar colocando a dois reais, tá bom você vai deixar no máximo aí chicletes a um real então não tenha medo de estar trocando a catraca de um real então o tempo vai passar, depois você vai retirar dinheiro lá vai retirar pouco dinheiro vai falar assim, ah, esse negócio de vim de machine não dá dinheiro não dá dinheiro porque às vezes a gente fica se segurando em algumas situações aí que não podemos se segurar, tá tem que trocar as catraquinhas das máquinas aí vamos para frente aqui coloquei agora, vou colocar essas bases olha lá como que fica vou dar um erguidinho aqui para vocês olha lá, está vendo? parece um prédio, um prédio olha lá, olha como que fica coloco aqui e vou colocando esse negocinho aqui de estar colocando essas bases as vezes se for a primeira vez você passa o ar puro de colocar isso daqui porque ele é um pouquinho difícil mesmo, sabe mas vai tentando que você coloque aí não desista bom um e aí Legenda Adriana Zanotto